Fala galera! Cheguei literalmente no canal da Carve e não tinha jeito melhor de chegar se não a bordo desse Camaro SS 2022 que hoje é a grande estrela desse vídeo. Então fica comigo aqui até o final que eu vou te contar tudo sobre esse carro aqui. Meu nome é Paula Mascare e você está no canal da Carve. Eis aqui o Camaro SS 2022 com seu motorzão V8 de 6.2 litros aspirado que digamos assim vai na contramão de tudo que a gente tem visto acontecer no mercado com a vinda de carros turbos, elétricos, híbridos. Mas a Greta que me perdoe não tem nada mais gostoso do que acelerar e escutar o ronco de um motor V8. Falando um pouco mais sobre as linhas do Camaro, aqui na frente a gente se depara com a cara de mal de sempre e com uma sutil alteração no modelo 2022 que é a gravata que agora é preta. No mais, o Camaro mantém a mesma carinha do ano passado e também aqui ó, essa parte central continua sendo da cor do carro que em 2019 era preta e não agradou. Aqui no capô também não houve nenhuma alteração, mas eu tenho que destacar essa entrada de ar aqui que nesse caso não é fake. Muito pelo contrário, ela serve para resfriar o motorzão V8 de 461 cavalos e 62,9 kg de torque que está aqui embaixo. Lembrando que esse carro é somente gasolina com injeção direta de combustível e comando variável que entrega o torque de acordo com a rotação. Olha, vou contar uma coisa que ninguém conta do Camaro. Camaro, se você é solteiro, amiga solteira, amigo solteiro, compre o Camaro. Fiquei um dia com esse carro e ganhei uma serenata. Tudo bem que foi assim, mais ou menos, né? Foi na verdade o rapaz do pedágio cantou Camaro Amarelo para mim. Mas foi legal, vou falar que na hora sim eu curti. Fica a dica. Aqui na lateral, o Camaro também não sofreu alterações. Ele mantém essa linha musculosa, que passa uma impressão de carro forte em todos os sentidos. Rodas de aro 20 e os pneus são ham flat, ou seja, ele não precisa de step. Bom, aqui na traseira ele mantém a mesma carinha e conjunto ótico full LED. A única diferença é que ele ganhou um pouquinho de espaço no porta-mala, agora com 257 litros contra aproximadamente 208 litros do modelo anterior. Aqui dentro eu já posso adiantar para vocês que o Camaro está muito mais conectado. Ele ganhou Wi-Fi gratuito para até 7 celulares se conectarem. Tem também o OnStar, que é aquele sistema de segurança da Chevrolet, e o MyChevrolet App, que você pode ir mexendo em várias coisinhas do carro pelo teu celular. Mas espera aí que eu já vou entrar em detalhes nisso também. O acabamento do Camaro é de muito bom gosto. A gente repara que grande parte do painel, das portas, o console e o banco, obviamente, são todos em couro. Mas mesmo as partes que são em plástico, elas têm um acabamento muito bonito. Inclusive, eu quero falar em destaque sobre o volante do Camaro, que aqui voltou a ter o nome Camaro na buzina. Para quem não lembra, nos modelos, se não me engano, de 2012 a 2015, o modelo era diferente. Vou pedir para colocar uma imagem aí do volante. E muita gente achava que era um volante de Onix, então gerou muita polêmica naquela época. Então, obrigada a Chevrolet por ter voltado com esse volante lindo. Uma coisa que eu acho super legal no Camaro é o painel, que traz essa mistura entre o analógico e o digital. Que traz a identidade dos Camaros lá de 1966, que tinham os relógios grandes também no painel. Ele tem também a projeção de velocidade no vidro, para que você não precise tirar a vista ali do vidro quando você está em alta velocidade. O que traz mais segurança. E você ainda pode configurar essa projeção em três modelos diferentes. Como eu já falei para vocês sobre a conectividade do Camaro, ele traz essa tela em touch, com 8 polegadas. E ele traz agora o Wi-Fi gratuito, que você consegue conectar até sete aparelhos ao mesmo tempo. Lembrando que ele tem diversas configurações. Inclusive, ele tem as luzes internas do veículo, que você pode mudar de cor. É muito simples. Você entra aqui no veículo. Iluminação. Iluminação ambiente. E você tem diversas cores para fazer um ambiente legal, desde mais agressivo até um ambiente mais calmo. Ele tem também o OnStar, que é aquele sistema de segurança. Você aperta o SOS, por exemplo, e aí a central lá da Chevrolet vai receber um aviso. E eles vão saber aonde está o carro, qual a localização do carro e o que está acontecendo com você. Isso é muito legal também. É uma segurança para quem tem esse carro, que é super necessária. O Camaro vem equipado com ar-condicionado Dual Zone. E aqui você tem todos os controles bem fáceis para você poder mexer. Tem também aquecimento ou resfriamento de bancos. E, inclusive, tem o reaquecimento de volante que fica aqui. Mas o que eu achei mais legal e diferente é que você controla a temperatura do ar-condicionado aqui, ó. Girando em volta da própria saída de ar. Eu achei muito diferente. Bom, fora a câmera de ré na central multimídia, quando você engata ré, você tem também a ajuda desta câmera aqui. Que, quando você mexe no retrovisor, acende lá para trás e você tem toda a visão do que tem na tua traseira. Bom, o Camaro possui duas memórias para regulagem de banco. E o que eu achei super legal é que, quando você aperta esse botão, ele empurra todo o banco para trás, para que você consiga sair do carro com maior facilidade. Depois é só apertar o número da memória e ele volta para a tua configuração. Bom, a gente já viu que aqui na frente é tudo muito bonito, bem acabado e confortável. Mas será que lá atrás é assim também? Vamos lá ver. Eu não sou muito parâmetro porque eu tenho 1,60 de altura, mas até que eu consegui ficar aqui. Claro que o banco está totalmente para frente, mas eu confesso que é um ambiente um pouco claustrofóbico. Essa janelinha é muito pequenininha. E eu reparei aqui que o banco não é bipartido, ele é um banco inteiro. E tem mais um detalhe aqui atrás. Ele tem um carregador de indução que fica aqui entre os bancos. Então quem vai atrás também pode carregar o celular. Tem que revezar, né? Mas pode carregar o celular. Mas enfim, se você tiver um pouco mais de 1,61, eu garanto que não vai ser nada confortável você ficar aqui atrás. Bom, galera, agora vamos sair desse aperto e vamos para a parte mais legal, que é testar o carro na rua. Só que eu não vou conseguir sair nem a pau, peraí. Senhora, esse cinto, quem foi que inventou, gente? Menino. Bom, aqui dentro do carro, a primeira sensação que você tem quando você senta, que você não tem, na verdade, muita visão de fora do carro. Os vidros são muito pequenos, né? Tanto o da frente, o de trás e principalmente os laterais. E a porta é muito alta. Então, passa uma impressão de que você não tem muita visão. Mas eu garanto que dá para acostumar, porque eu já acostumei. Outra coisa que ajuda também é que ele tem um alerta de ponto cego no retrovisor. Então, quando tem algum objeto, carro, moto, algum objeto na tua lateral, no teu ponto cego, ele acende uma luz laranja no retrovisor. Então, ajuda bastante também nas mudanças de faixa e tudo mais, principalmente para quem usa o carro no dia a dia em São Paulo. Que a gente sabe que tem bastante motoqueiro lá. Então, é sempre bom esse alerta de ponto cego. Falando sobre o conforto do carro, os bancos são muito confortáveis, né? Tudo é muito bonito de se ver aqui dentro. Ele tem essas laterais mais altas que abraçam realmente o motorista. E o volante também tem uma pegada muito gostosa. E o material, obviamente, de primeira qualidade, tudo em couro. Outra coisa legal para falar sobre é o motor. O motor do carro, ele é o famoso LT da Chevrolet, que já equipa o Camaro há um bom tempo. De 461 cavalos, como eu já falei para vocês. 62,9 kg de torque. Mas o que deu uma cara nova para esse motor, na verdade, foi o câmbio de 10 marchas. Antes, ele tinha... Os primeiros modelos que vieram para o Brasil tinham o câmbio de 6 marchas. Depois, passou para um câmbio de 8 marchas. E o atual é o câmbio de 10 marchas. Que, inclusive, a título de curiosidade, é exatamente o mesmo câmbio utilizado no Ford Mustang. E falando no Ford Mustang, eu vou pedir uma ajuda para vocês agora, hein? O Carlos Cerejo diz que ele é time Ford Mustang. E eu, Paula Mascari, quem me conhece sabe que eu sou time Camaro e não mudo de jeito nenhum. Mas eu quero saber de você. Que time você é? Você é time Carlos Cerejo com o Ford Mustang? Ou você é time Paula Mascari com o Chevrolet Camaro? Vê logo que vocês vão responder, sem pressão. Mas, brincadeiras à parte, é o mesmo câmbio, né? Então, ele ganhou um ar muito melhor, né? Ele desenvolve as marchas de uma forma muito melhor depois dessa troca do câmbio para o câmbio de 10 marchas. Então, deu um fôlego novo aí para um motor que já não é tão novo assim. Esse carro tem quatro modos de condução. Então, o que a gente está agora, que é o passeio. Ele tem o modo de condução Sport, que diminui as marchas, né? As trocas são mais rápidas. E ele tem também o modo circuito, para quem gosta de colocar o carro na pista. E o modo gelo, né? Neve, que provavelmente a gente não vai usar aqui no Brasil. Mas, agora, por exemplo, eu estou no modo passeio. O legal desse carro também é que ele traz um sistema... Quando você mantém uma velocidade constante, seja na estrada ou na cidade, em baixas velocidades, Ele tem um sistema que desliga quatro cilindros. Então, ele fica um V4. Inclusive, ele mostra essa informação no painel para você saber que horas que ele está um V4 e que horas que ele está um V8. Isso é muito legal para ajudar na economia do carro, já que as médias dele não são das melhores, como já era esperado. Inclusive, vou deixar a média aí para vocês, oficiais. Aqui no painel, ele está V4 nesse momento. E ele está me mostrando uma média de 7.5. Lembrando que esse carro é somente gasolina, tá? E falando em consumo, eu quero dar um recado para vocês. Se você está procurando um carro econômico, ou se você está procurando um sedã, um esportivo, um SUV, seja o carro que você estiver procurando, eu vou te dar uma dica. Entra agora em carv.com.br e lá você vai encontrar o seminovo que você procura, certificado com garantia de um ano de motor e câmbio pela Carv. Lembrando que o Carv Certificado são avaliados 284 itens no veículo. Então, você compra um seminovo com a transparência e a tranquilidade de um carro zero quilômetro, porque você vai ter um ano de garantia pelo Carv Certificado. Então, não perde tempo, seja o carro que você estiver procurando, econômico ou não, SUV, esportivo ou sedã, entra agora em carv.com.br que eu te garanto que você vai encontrar. Falando um pouco mais também sobre consumo, eu quero falar sobre o 0 a 100 desse carro aqui, que é muito legal. Ele está fazendo um 0 a 100 em 4.2 segundos. E esse modelo também está trazendo o Launch Control, que nada mais é do que o controle de arrancada. Então, você consegue fazer uma arrancada como um piloto profissional, mesmo não tendo experiência. Você faz o controle do Launch Control no painel do carro, e aí você vai frear o carro com o pé esquerdo, acelerar e segurar a rotação com o pé direito, e quando o carro estiver pronto, você vai receber um sinal no painel, e aí é só soltar o freio que ele vai sair que nem um canhão. Esse carro também vem equipado com vários sistemas de alta performance, né? Então, sistemas que mudam a suspensão, de acordo com o modo de condução, de acordo com a velocidade, né? Então, tem vários sistemas também de segurança para esse alto desempenho, e obviamente, ele está ancorado em freios Brembo, que também são freios de competição, porque não adianta correr e não parar, né? Vamos acelerar um pouquinho aqui, ó. Bom, quanto à aceleração dele, não tem o que falar. Agora, por exemplo, eu dei uma pisadinha um pouco maior, mas eu estou na velocidade da via, mas ele já foi para o V8, então ele já está me mostrando aqui V8 no painel, então qualquer exigência um pouco maior do motor, ele já aciona o V8, e aí, obviamente, ele já não fica tão econômico quando ele está com o V4. Mas não tenho o que falar, assim, eu sou suspeitíssima, eu sou apaixonada por esse carro, e a sensação de dirigir é muito gostosa, ele responde muito rápido, ó. É muito gostoso, eu não vou passar da velocidade da via, mas é muito gostoso. Se você tiver a oportunidade... Bom, galera, então esse foi o vídeo do Camaro, se você gostou, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, vou deixar aqui, ó, nossas redes sociais para você acompanhar tudo, e duas sugestões de vídeos incríveis para você assistir. Beijo e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho